Jovem Pan. Agora nove horas e dez minutos, hoje é quinta-feira, a gente já conhece como pré-sexta, né? Doutora Natália, bom dia Natália, tudo bem? Bem-vinda. Bom dia, Eloy, bom dia a todos que nos ouvem, que nos assistem. Aí, tá chegando o fim disso. É, boa essa, hein? Natália, final de semana. Final de semana esperada. Boa, viu? Bom, e hoje, aliás, não só final de semana, como final do mês de setembro também. Exatamente. E, aliás, setembro tem uma discussão que é extremamente importante, justamente por isso, a Natália hoje trouxe pra conversar com a gente uma convidada muito especial, doutora Elaine Salles. Bom dia, Elaine, bem-vinda. Bom dia a todos, eh, quero agradecer a Natália, o Eloy, bom dia a todos que estão nos ouvindo, é um super prazer estar aqui. A doutora Natália, a doutora, desculpa, não vou, não posso confundir as doutoras, né? Não. Doutora Elaine é neuropsicóloga e também psicóloga. Clínica. Psicóloga clínica. E a gente vai falar justamente do setembro amarelo, que, aliás, é um ponto bem importante, eu até queria chamar atenção de você que tá acompanhando a Jovem Pan agora, é como eu disse, a gente tá no finalzinho do mês de setembro, hoje é dia vinte e oito, né? Semana que vem a gente já tá em outubro, esse mês, o setembro amarelo, ele é justamente pra gente discutir de forma direta, de forma aberta, sem tabus, sobre essa questão do suicídio, né? E eu acredito que é extremamente importante a gente continuar discutindo sobre isso, não só no mês de setembro, por isso, inclusive, que a gente meio que estrategicamente trouxe a doutora Elaine no final do mês, que exatamente pra ter esse contexto, né? De vamos continuar falando sim sobre esse tema, né? Exatamente, não só no primeiro de setembro e depois a gente esquece, né? Tipo, acabou setembro, não, isso é uma coisa pra gente acompanhar todo dia, né, Natália? Exato, eu acho que também o que a Elaine vai conversar bastante aqui com a gente hoje, é muito antes, né, desse desse desfecho terrível que é o suicídio, é o que que a gente pode fazer antes, né? Quais são os sinais de alarme, é o que que a gente tem que realmente prestar atenção na nossa família, na nossa vida, pra que a gente possa literalmente evitar, né, que a gente tenha esse... Chega nesse ponto, né? Exatamente. Doutora Elaine, por favor, já começa contando pra gente exatamente o que a Natália tá comentando aí. Esse momento, né, é muito simbólico, setembro, o setembro amarelo, mas ele é extremamente importante pra chamar atenção das pessoas, de todos nós, inclusive não está na casa do vizinho, pode estar na nossa casa, pode estar na nossa família e eu espero que não, né? Assim seja, né? Mas sim, podemos todos, todos precisamos estar abertos para observar, para ouvir, eu sempre falo que precisamos ter olhos para ver e ouvidos para ouvir, né? Isso mesmo. Porque crianças, adolescentes e adultos podem, podem ser vítimas, eu digo isso, vítimas de um transtorno do humor, né? Uma depressão e e o suicídio, ele ele aumentou nas Américas. Nossa. Ele teve um aumento nas Américas e isso é preocupante. Depressão no mundo inteiro, ele é problema de de saúde pública no Brasil, teve um aumento depois da pandemia, a pandemia teve um aumento de depressão. A pandemia eu acho que deixou tudo mais complicado, inclusive nesse sentido, né? Quando a gente fala de 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 um problema mental, emocional, na verdade, né doutora? Exatamente, exatamente. E o Brasil infelizmente é ranqueado em ansiedade. Ansiedade e depressão andam muito juntas. A gente está falando de saúde mental e esses transtornos são muito falados, mas também acomete muitos brasileiros. Isso segundo a Organização Mundial da Saúde. E falando assim, especificamente, é como você comentou, claro, a gente tosse para não ter, né? Mas às vezes está dentro da nossa própria casa e infelizmente hoje a gente vive realmente uma vida mais corrida, mas com um monte de coisas acontecendo ao mesmo tempo e às vezes a gente não presta atenção em quem está do nosso lado. Quais são os primeiros sinais aonde pais, mães, parentes, amigos, enfim, devem ficar atentos e falar, opa, peraí, tem alguma coisa que não está bem aqui, eu tenho que prestar mais atenção. Quais são esses primeiros sinais? Um deles é o autocuidado. Você observar se a pessoa, ela está olhando para si, se ela está cuidando da sua saúde, da sua higiene física, se ela está se alimentando adequadamente, se ela não está se isolando, né? Esse é o segundo ponto. Entendi, tipo, se ela não está tomando banho, não está escovando os dentes, aparece com o cabelo tudo desse tamanho, assim, desgrenhado, aí na hora do almoço não senta junto com a família, esses seriam sinais, assim, de alerta mesmo, de acender um alerta. É, tanto a inapetência quanto comer demais. Então, a depressão, ela circula por vários aspectos do ser humano e a alimentação é um ponto bastante interessante, que pode não comer, né, reduzir o apetite, como pode ter um excesso de apetite. São os dois extremos, na verdade. São os extremos que precisam ser observados. Então, alterações de comportamento. Então, como que essa pessoa funcionava e ela passou a funcionar? E para isso nós temos que observar, porque o dia a dia tem tantos estímulos, a rotina muitas vezes é tão corrida, tão corrida, que as pessoas vão passando, né, vão passando umas pelas outras e não observam, não olham exatamente. Modo automático, né? Modo automático. Então, observar os sinais é literalmente olhar, é olhar. E para olhar, nós precisamos estar presentes naquele momento. Nós precisamos dispor do nosso tempo a pessoa que está ali todos os dias, muitas vezes. Um amigo que você liga aí, ele está sempre negativo. Então, um é o autocuidado. O outro é essa questão do isolamento. Então, adolescentes, crianças que vão muito para os seus quartos, não saem dos seus quartos. Não querem sair para passear com a família. De jeito nenhum, porque o adolescente já tem um jeitão de ter a vidinha deles e eles já não querem muito, muitas vezes, acompanhado. Sair com papai e mamãe não dá muito certo, né? É bem tífico mesmo. Exatamente. Beijinho na porta da escola. Não, não. De jeito nenhum. Me deixa na esquina. Deixa na esquina e assim, distante. Na esquina antes de virar, né? Para os amiguinhos não verem, né? Eles têm uma fase assim, né? Sim. Mas quando isso passa do ponto, né? Existe um movimento de excesso que o adolescente, ele realmente tem esse isolamento. E as redes sociais hoje têm pontos positivos e pontos negativos. O positivo é que eles estendem as amizades, mas essas amizades também, elas precisam serem questionadas, porque às vezes o youtuber, o influencer, é um amigo próximo, que na verdade é um processo de ilusão. Mas por outro lado, é uma referência. mas eles também têm acesso aos amigos de escola, aos amigos que passam ao longo da vida, como muitas vezes igreja, rua, prédios, né? Condomínios. Então, tem esse ponto positivo, mas tem o ponto negativo que é desse mundo fantástico, que as pessoas podem não postar exatamente como vivem. Com certeza, né? E muitos entram nessa vibe, né? Muitas pessoas entram nessa vibe e gera muita ansiedade, questionam a própria vida, vão entrando em muita tristeza, e aí é um passo para um processo depressivo, porque começam a ficar mais negativas, né? E o excesso de informações, a internet nos traz o mundo em segundos. Então, isso faz com que nós tenhamos a dificuldade de ficar no ócio. Gera aquela ansiedade, né? Que é exatamente o que a gente estava falando. É tanta coisa acontecendo ao mesmo tempo que as pessoas estão cada vez mais ansiosas, né? É difícil você perceber as pessoas dando pausas diárias, de olhar para o teto e olhar para uma planta e contemplá-la. E tudo bem, né? Não ficar com aquela sensação, aquele sentimento de culpa, né? Nossa, estou perdendo tempo. Nossa, como eu sou, né? Eu sou ocioso, né? Não, não, muito pelo contrário. A gente tem muitas vezes esse sentimento, né? Eu acho que a rede social, ela traz, foi legal você ter tocado nesse assunto, porque ela realmente, não só para criança, para adolescente, que eu acho que tem que ter essa supervisão, né? Direta aí do cuidador, para saber o que que essa criança e adolescente estão realmente buscando, né? Nas redes sociais. Mas para o adulto, né? Para nós também causa muita ansiedade. O Instagram mesmo, né? Ele é super legal, até para a nossa área da saúde, ele trouxe, né? Muitos recursos e acesso gratuito, né? Para a gente poder aprender e poder passar, né? A nossa experiência para todo mundo, a nível de mundo, né? Mas realmente é uma poluição de informações, né? O tempo todo ali em cima de nós, e isso pode, né, Elaine? Realmente gerar ansiedade, né? Isso, isso serve para adultos, crianças, adolescentes, idosos, né? O idoso é mais restrito, eles têm uma restrição até por conhecimento, né? Da questão da tecnologia mesmo, né? Da tecnologia. Mas, é, isso gera, por isso que a gente precisa ter esses, esses pontos, momentos de, eu, eu começo com o autocuidado e eu vou trazer o autocuidado como uma prevenção, inclusive, né? Doutora Elaine, agora, desculpa até te interromper, mas é que eu tô curioso, é, no segundo, na segunda etapa desse processo, que eu acho que tá bem claro, a senhora deixou bem claro, você deixou bem claro, é, para a nossa audiência, essa questão da atenção e do cuidado, num primeiro momento. E a partir do momento que você percebe que essa pessoa, eh, tá com uma depressão ou, ou tá se isolando, qual é o comportamento? Porque a gente também vê muito a negação, né? Não, isso vai passar, ah, isso aí é frescura, ah, não tem nada a ver, eu acho que isso também é um perigo, na verdade, né? Eu acho que não só identificar, mas como abraçar, acolher e procurar ajudar também, né? Exatamente, porque tem outros, outros indícios, né? Como, eh, insônia, irritabilidade, eh, aumento de ansiedade, eh, negativismo, então a pessoa fica mais negativa, perde o brilho, não só pra si, mas do mundo como, como um todo, eh, as relações já não tem mais importância, são sinais, todos esses sinais juntos, quando a pessoa percebe, quem está ao entorno percebe, porque quem está envolvido demora pra perceber. Sim. Mas eu vou falar pra vocês, isso é um, também é um dado da, da, da Organização Mundial da Saúde. É, às vezes as pessoas levam mais de um ano pra identificar que está com depressão. Olha só. Caramba, é muito tempo, né? E, 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 e o tratamento também, é, já é difícil a identificar, é, se a pessoa está com depressão. E, um, um, um número muito reduzido de pessoas são, são tratadas, são tratadas. Por isso, que nós estamos com um problema gravíssimo de depressão no mundo, no mundo. Tá cada vez pior nesse sentido, né? Já é considerada, eh, ela, na verdade, é um, é uma das doenças mais limitantes e de maior ônus financeiros no mundo. Caramba. E a saúde mental, eh, ela precisa ser, ser mais vista, né? Por isso que a gente tá nesse salto, né? Do comportamento. Então, o que fazer, o que fazer diante desse quadro geral, que é difícil observar, é, buscar mesmo, é, é, profissionais da saúde, avaliação. Hoje, ainda bem que nós estamos muito mais abertos. Sim. Mas, é, o médico, seja ele de qual área for. É, você consegue acessar um médico pelo direct do Instagram. Exatamente. Né? E é sigiloso, né? Você vai ali falar, mas não vai ser exposto. Exatamente. E não, e não, e não, e não importa muito a especialidade do médico, porque o médico é um profissional da saúde que tem uma sensibilidade, ele recebe, eh, pessoas com diferentes comportamentos. E muitas vezes é o médico de confiança. Então, é, claro que o médico mais indicado para a saúde mental é o, o, o psiquiatra, né? Que se é o acesso ao médico de confiança. Esse médico vai ter a sensibilidade de usar essa confiança, muito provavelmente, para conduzir essa saúde, né? Mas, sim, a indicação é buscar um especialista, que seria o médico psiquiatra, fazer uma avaliação, buscar o psicólogo, o neuropsicólogo, para uma avaliação, né? E, é, 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 acolhida da família é muito importante, a compreensão da família é muito importante, é, problemas psicológicos, emocionais, mentais, não é frescura, né? Nós não estamos, nós estamos falando de transtornos mentais, eu ouço muito no consultório, mas como isso, né? É, eu preferia muito mais ter tido um problema no coração, já ouvi isso, problema no coração do que ter uma depressão, ter uma ansiedade. Eu não, não consigo controlar isso. Essas frases são muito comuns. Então, são, são, são problemas reais e a mente influencia o corpo. Sem dúvida, né? Então. Natália, a gente vai ter que botar mais uma profissional na nossa listinha de retorno. Essa listinha, tá? Só tá aumentando, né? Só tá aumentando, a gente tá terminando falando de saúde aqui na Jovem Pan hoje, mas cê viu que o assunto continua. Tem muita coisa que a gente gostaria de perguntar, viu? Então, cê vai ter que voltar. Não tem jeito. A gente vai fazer uma segunda rodada, mas o mais importante é você realmente ter essa percepção, como a gente tá comentando, setembro amarelo é o mês que é, né? Pra a gente chamar atenção pra essa questão do suicídio, sem tabu, sem medo, muito pelo contrário, com acolhimento e isso é uma coisa que deve permanecer durante todo o tempo. Olha com carinho aí quem tá do seu lado, tá bom? Natália, muito obrigado, semana que vem tem mais falando de saúde. Aliás, ó, se você quiser mandar um inbox pra doutora Natália, anota aí, ó, Natália Rezende Otorrino, cê já sabe, Natália não tem H, Rezende é com Z e a doutora Elayne, qual é o seu Insta, Elayne? Cê tem o Insta? Elayne Salles Psicóloga. Elayne Salles Psicóloga, perfeito. Elayne, muito obrigado pelo, né? Por você ter vindo aqui conversar com a gente, já fica o convite, eu nem sei se a Natália vai fazer, mas eu já tomo conta aqui, ó. Tá feito. A gente já combina um outro dia pra você voltar e a gente continuar o nosso papo, tá bom? Muito obrigado, viu? Foi o maior prazer e volto, claro. Aí, aí eu gostei, viu, Natália? Com certeza, a gente gosta sim, de convidado a ponta firme. Sem dúvida, valeu mesmo, Natália. Elayne, muito obrigado, ótimo final de semana pra vocês e na semana que vem, na quinta-feira, tem mais falando de saúde. Valeu, Natália, abraço. Até semana que vem. Até a semana que vem. Jovem Pan, rock and pop, rock e muito pop.